Boa noite. Nessa sessão a gente vai falar um pouco das principais tecnologias que dão um fundamento, dão a base para as criptomoedas. Elas são essenciais, principalmente a gente conhecer, afinal no mundo das criptomoedas a gente está falando de coisas como, por exemplo, redes descentralizadas, blockchain, ou seja, blocos encadeados ou bancos de dados que a gente não consegue alterar o passado. Não que isso seja um problema, na verdade, se a gente cometeu erros do passado é só fazer novas transações corrigindo aquilo, mas a gente garante todo esse histórico. E que foram essas tecnologias, demoraram alguns anos ou décadas para serem desenvolvidas, mas viabilizaram as criptomoedas que estão por aí, do Bitcoin até as mais novas que vão surgindo, e são cada vez mais famosas como Ethereum, Tether, Tether, Stellar e assim por diante. Então vamos discutir um pouco delas, porque elas vão estar presentes na sua totalidade ou parcialmente nas criptomoedas por aí. Então, primeiro, algumas questões. Como que a gente, primeiro, vai trabalhar de uma forma descentralizada, sem o poder do Banco Central, sem estar dependendo de um grande banco? E aí a resposta foi criar uma estrutura peer-to-peer, ou para-par, ou entre pares, e com bancos de dados distribuídos. Ou seja, ao invés de eu ter um banco de dados só, que tem todas as informações centralizando, e aí a gente vai consultar essas informações, o que eu faço? Eu vou justamente ter vários computadores, servidores aí espalhados pelo mundo tal, em rede, com o banco ópias desses bancos de dados. Como que a gente garante a privacidade? Com a criptografia. E os hashes vão justamente ser o quê? A transformação, a codificação daquela informação de uma maneira criptográfica, mas também garantindo o quê? Que a gente não consiga voltar para trás. Ou seja, se você olha o hash, eu não consigo voltar na informação original. Mas se eu tiver a informação original e codificar, eu consigo comparar os hashes. Como evitar que a gente gaste o que não tem? É justamente aí que entra o blockchain, e a estrutura de Merkle Tree que vai amarrando. A Merkle Tree vai pegando os vários hashes que têm conjuntos de transações e vai amarrando isso dentro de um próprio hash, para ter um hash único que a gente coloca no blockchain. E aí, para você checar se aquele bloco é bom ou não, você pega essas informações e compara os hashes. E como que a gente faz as transações financeiras? Sem passar pelos bancos, aí tem as criptomoedas e os tokens. Então, vamos ver como tudo isso, vamos ver como se resolvem essas questões. Então, primeiramente, deixa eu vir aqui para o meio, a questão de ter os dados centralizados. Então, por exemplo, na estrutura cliente-servidor, o que acontece? Eu tenho uma série de computadores que têm os dados ali, estão rodando sistemas, seus próprios dados, mas a base de dados principal está lá no servidor. Então, quem está ao redor são clientes. O que são os clientes? Sempre que ele precisa de uma informação, ele vai lá no servidor, faz a consulta e volta. Ah, eu preciso de outra informação. Vai lá no servidor, faz a consulta e volta. Um exemplo disso, por exemplo, você pega... Eu quero fazer uma transferência eletrônica, um Pix da vida e tal. O que acontece? Eu pego, faço a operação lá no meu smartphone, no meu computador, ele vai lá no servidor, faz lá a operação e volta dizendo, legal, consegui fazer. Na alternativa peer-to-peer, que é essa aqui que a gente está vendo, o que acontece? Eu tenho isso descentralizado. Então, eu não tenho mais um servidor único, mas eu tenho vários nós na rede. Você pode pensar, podem ser computadores pequenos, podem ser grandes computadores, podem ser super computadores. Não interessa, mas eu tenho vários nós na rede. E aí, eu quero checar alguma coisa, eu checo nesse mesmo nó ou eu vou buscar em algum outro nó da rede que também tem uma cópia daquele banco de dados. Qual que é a grande vantagem do peer-to-peer? É o seguinte, se, por exemplo, um computador aqui, um computador aqui, ele quebra, o que acontece? Eu tenho o resto da rede funcionando que eu posso fazer a consulta de dados. Na alternativa cliente-servidor, o que acontece? Se o servidor quebra, fica todo mundo sem o sistema. Qual que é o problema do peer-to-peer? É que você tem que ter cópias aqui em cada um deles que sejam idênticas. E aí é difícil, porque você pode ter problemas na hora de confeccionar essas cópias. No servidor, eu só tenho, na alternativa cliente-servidor, eu só preciso ter uma cópia. Então, essa cópia boa, todo mundo está vendo, não tem o problema de replicação de dados. E aí vem o problema, como que eu resolvo esse problema da descentralização? Porque o sistema peer-to-peer é bastante interessante, porque não precisa ficar dependendo de um servidor nó próprio. E aí eu tenho até mais segurança por ter outros servidores. Então, só para relembrar, o que é um banco de dados? É como se fosse o que vocês estão vendo aqui, uma tabela, uma tabela de dados. Então, tem, por exemplo, código de título, razão social, quem fez a operação, qual o valor, quanto pagou, quanto baixou, assim por diante. O banco de dados é como se fosse uma planilha. Então, tem outras informações. E na estrutura do cliente-servidor, eu só preciso ter um banco de dados. Se eu estou na peer-to-peer, o parapá, eu estou com os bancos de dados distribuídos, tudo descentralizado, e eu tenho cópias iguais em cada um deles. Mas aí, o que acontece? Eu posso ter uma série de problemas. Então, em um dos computadores, eu posso ter uma fraude, está certo? Em outro computador, aqui, ele pode ter sido hackeado, no outro, ali de cima, ele pode ter quebrado, no outro, aqui do lado, eu posso ter uma falha de comunicação que deixa o banco de dados atualizado. Então, trabalhar com banco de dados distribuído, de um lado é interessante, que se quebra alguma coisa, eu tenho outros computadores para consultar o banco de dados. Por outro lado, o grande desafio é manter todos os bancos de dados atualizados. Esse é o grande problema, porque vocês estão vendo, pode ter falha de comunicação, fraude, quebra, hacking, e aí meus bancos de dados estão desatualizados, e não adianta ter isso distribuído. Isso daí é um problema que é conhecido, até dentro da matemática, como problema dos generais bizantinos. Qual que é a ideia dos generais bizantinos? Então, eu estou aqui, por exemplo, na frente desse castelo. E o exército é o seguinte, ele está dividido em duas partes. E é o seguinte, o meu castelo está bem protegido, mas é o seguinte, ele é vulnerável, mas eu consigo, nesse meu castelo, me proteger de um exército por vez. Se esses dois exércitos, que vocês estão vendo, eles conseguirem atacar de forma coordenada, sincronizada, eu não consigo proteger o meu castelo. Está certo? Então, esse é o problema. Então, um exército, eu consigo dar conta fácil, mas se vierem dois, aí eu não consigo dar conta, eu vou perder a batalha. O problema é que esses dois exércitos, eles têm que sincronizar o ataque, é o único jeito deles ganharem a batalha. Só que eles estão distantes, e não tem celular, não tem e-mail, não tem coisa, a gente está lá, o problema é antigo. Então, o problema é, como eles garantirem que eles conseguem sincronizar o ataque aqui ao castelo? Porque um pode, por exemplo, mandar um mensageiro para o outro, só que eu, por exemplo, passo por aqui, eu pego esse mensageiro, capturo ele, coloco alguém disfarçado aqui a cavalo, fingindo ser o mensageiro, e passa a mensagem errada ali para o outro lado. Então, esse daqui mandou o mensageiro, eu peguei e capturei, e esse outro pega, vai receber um mensageiro falso. Só que ele não sabe o que eu faço, ele não tem como checar isso daí. Ou até o seguinte, esse daqui pode ser o seguinte, ele pega, faz um acordo comigo, e eu pago para ele o seguinte, olha, eu vou ferrar o outro. Então, a gente combina que você vai atacar, só que esse daqui vai atacar no horário errado. Então, a gente pode montar aí uma traição. Então, como é que fazer, como fazer, o grande problema dos generais bizantinos é, como fazer, garantir a comunicação entre esses dois aqui, de tal forma que eles consigam, de maneira sincronizada e segura, me atacar. Se resolver esse problema, a gente resolve aquele problema dos bancos de dados distribuídos. Porque, justamente, um está hackeado, o outro teve falha, o outro quebrou, e esse é o problema deles. Olha, como que a gente garante que está todo mundo sincronizado, bonitinho? Para resolver isso, é o que surge justamente o nosso caro, o nosso caríssimo blockchain. Então, ele é a grande resposta para essa situação. quando você olha um bloco do blockchain, basicamente, a gente tem um cabeçalho com as informações desse bloco, por exemplo, quantas são as transações, qual é o bloco anterior, que eu estou ligado, qual é a data e hora, como foi feita a criação do bloco atual. Aí, eu tenho a relação das transações que foram realizadas, como um banco de dados, como a minha planilha ali de banco de dados. E aí, eu vou amarrando um bloco no outro. sempre criando uma regra para que todo mundo esteja centralizado e vendo o mesmo bloco e os blocos estejam amarradinhos entre si. Todo blockchain, ele tem um chamado bloco Gênesis, ou Gênesis. É o bloco inicial. Esse bloco inicial, normalmente, ele não tem transações, só tem uma transação, que é a transação de criação desse bloco. No caso do Bitcoin, o primeiro bloco, o bloco Gênesis, foi criado dia 3 de janeiro de 2009, às 18h15. E a partir desse bloco, aí o pessoal vai fazendo transações com o Bitcoin, vai criando o bloco e vai amarrando com o anterior. Então, essa ideia do blockchain é blocos encadeados. Então, eu vou trabalhar com esses bancos de dados distribuídos, mas cada um deles tem um blockchain com esses blocos que estão encadeados e um estão amarrando com o outro. E para incluir um novo bloco, eu tenho que sempre o quê? Pegar criptografos, juntar as informações, conferir, ver se está certo, combinar com os outros. Olha, eu estou, está vendo esse bloco aqui? Eu tenho essas informações, eu tenho esse hash aqui que está condensando todas as informações. Esse hash está combinando com o de vocês aí também? Se eles confirmarem também, eu coloco o bloco, está certo? Afinal, as informações estão batendo e eu só preciso conferir o hash para isso. Afinal, se alguém tiver alguma informação que não está batendo, o hash não está, o hash vai ser diferente. Então, cada um deles vai pegar as informações, vai condensar, vai calcular o hash, a gente vai combinar. Os hash estão batendo? Estão. Ah, o meu hash não está batendo. Olha, você é minoria. Então, a gente tem que ter regras para incluir ali os blocos. Então, cada criptomoeda ou token vai ter suas regras para definir como que a gente desempata, como que a gente coloca a informação ali no bloco. E todo mundo chegou no consenso, então tem um mecanismo de consenso entre a parte para incluir o bloco. Colocou o bloco, esse bloco não muda. Então, qualquer outra alteração que tenha sido feita, alguém vai ter, ah, errei ali. Tá bom, então vai ter uma transação dizendo, olha, errei ali, o correto é tal. Beleza, eles fazem e todo mundo acerta e trabalha com esse bloco, mas esses blocos são imutáveis, a gente não vai poder mexer nele, nesse histórico dele. E até alguém se tentar hackear alguma coisa ali no meio do caminho, ele vai ter que mexer não somente nesse bloco, mas vai ter que mexer em todos os blocos de todos os computadores, o que torna o trabalho praticamente impossível. Então, essa carinha do blockchain, então, por exemplo, tem a versão, o previous block, que é o bloco anterior, resumido num hash, o merco root, que é também, a ideia dele é você pegar todas as transações, transformar tudo num código só num hash e deixar registrado ali, então, se tiver blocos com um merco root diferente, fala assim, tem erro na transação, então não podemos combinar, tem que refazer as contas aqui, tem que refazer as transações que foram colocadas e definir o bloco certinho. E vai amarrando sempre um bloco no outro e essa é a história. Vocês estão vendo, inclusive, no canto ali, o proof of work, tem o nonce, que é um número que é usado justamente para você fazer, checar o seguinte, legal, esse bloco é um bloco que ganha, vamos dizer, esse bloco é válido e eu consigo checar usando esse número aqui, esse nonce, que a gente vai discutir mais detalhes quando falar da mineração. E essa é a estrutura, então, o blockchain resolve todas aquelas questões justamente de garantir toda a privacidade, porque é tudo criptografado, codificado, os blocos são amarrados, então, a gente, para mudar alguma coisa, vai ter que mudar tudo e outra coisa bastante importante é que tem um mecanismo de consenso dentro da rede que vai definir as regras para a gente aceitar um bloco ali e manter todas as versões atualizadas. Muito bom, a gente viu algumas dessas principais tecnologias que são base para as criptomoedas e, assim, a gente não precisa entrar em todos os detalhes, técnicos, mas saber que elas estão aí presentes porque fazem parte até do vocabulário que a gente usa e trabalha dentro desse mundo das criptomoedas. E, para quem tem curiosidade, dá uma pesquisada porque são coisas bastante interessantes e têm aplicações em diversas áreas. Não necessariamente as criptomoedas, mas coisas, por exemplo, até em cartórios, negociações, fusões e aquisições, lançamento de novos produtos financeiros e vale a pena dar uma pesquisada para conhecer porque não tem fim o tamanho das aplicações que podem ser realizadas com elas. Tá bom? Até mais! Tchau! 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 Obrigado.